Código notório, o ambiente é agora E nem a Dory se lembra de onde é que está a Dory Há uns anos perguntava onde é que está a party Hoje em dia vejo a party a pedir o meu party Confuso mas não party É mais módico na soma Samurai é família é o meu código de honra E eu faço o impossível para permanecer na onda Vocês julgam-me invisível por trabalho da sombra Tu tentas explicar mas os humanos não recebem Ih, o que é que eu posso fazer? Talvez deves avisar que os teus palmos não se medem Ih, para que é que eu vim a dizer? É porque eu devo isso às pessoas que me seguem É porque eu devo isso às pessoas que me pedem É porque eu devo isso às pessoas que me ferem Sim, sim, dois de ver o código por que se regem Tantos querem achar a da linha dos ovos de ouro Tantos rezem e imploram por código ao senhor É o propósito tópico, bora só supor O nosso teor é fertilizar mentes de onde brought flor O autor desse tal código tem a password awkward Mas ninguém a tem em seu poder e vem Só com teorias vazias, manias possíveis Que nunca me entretenham e eu sei bem Eu vou chegar à fórmula e perceber o quanto é inócua Por isso só dropo a prosa insistentemente Indiferentemente, insamentemente, permanentemente Eu ignoro-a Faço com sentimento, faço com inspiração Qual consentimento, qual confirmação Não preciso de quem luta, só não labuta Sinal de toque no meu código de conduta Não escondem a verdade em código, ponto Preocupação a não desvendar o código, fonte Enquanto eu estou na matriz a desvendar o código, fonte Insólito Procura da porta do império com Na realidade César, nem com a árvore de sessão Só entendo o código em busca a verdade certa Ou a verdade certa Tudo aqui se altera Já nada é como o people a chave A programação em casa com chave na java Codificando a vida Sabendo que todas as palavras na verdade São palavras-chave, cada um de nós Decifra o código da vida Neste mundo utópico repleto de amfetaminas Eu faço-te a leitura retina Para trabalhar o olhar e passar-te a leitura de retina É muito código, põe Bora lá, segunda roda Modo animal ativado Eu explico Eu explico Mato na carta, sem máscara na cara Que eu sou mais, deixa a marca que uma cara marcada Brada é no que se repara e o orgulho que não sara Facilmente vem ao cinto como o azeite e o seme na cara Retrato a minha vida pirata Que eu só vim para deixar a vida é confiança fiada Conversa fiada, trago a peça afiada E tu nem no teatro tens a peça estudada Assim só é-se uma peça com a pressa vincada Uma compressa para a inveja que isso passa, que isso passa Código de smoking sem uso de gravata Que eu para te enforcar só preciso de uma faixa Querem saber o que realmente bofarta? Que as rapas no sofá dizerem que são de separta? Querem saber aquilo que realmente vos falta? Código, porque sem código é óbvio que nos mata Desde o tempo da dilema da cifra o código anónimo Sem essa vale a pena ir ao top e ser hipnótico Para ser mais um emblema de um carol é idiotico Para tentar impoletinizar a voz sem ter propósito O meu lembra é estar atenta que me força Sino neurótico um sistema Caso estima lá só choram-me pelo acessório Esse tema já dá pena e acha trame no velório Mas eu vou lá por ter vontade de contar é meu próprio boy ou não Não contem comigo nesse jogo não Para mim esses tipos não contam Topo ao rugido Pelo meu código sou regido Faço do meu código bugido Todos temos tempo e queremos sempre mais Queremos ter poder para ter mais Mas para eles somos erros percentuais Nós os bezerros e eles daventais Contactos com o Grey, com binários de Grey Ou sistemas de blocos icónicos como o Venona Criptografia nas leis Salmo short e dos de reis Ou cada toque no maior se posiciona Vem dos mesmos patrões como o código civil Do que só diz sigilo, não do que só faz ventril Do que te roubo o ventrículo, te faz cair num ridículo Vais viver na sociedade com ela criar um vínculo Diz-me aquilo que tens feito em busca de soluções Dissolvendo lágrimas em copos criando soluções Eles usam soluções, desvendem quem são os patrões Os mesmos controles escondem códigos em padrões Ladrões onde há uma a dois economia Fabricada e criptada com ligações Cifrões incorporaram-se em visões Sobrevivemos por ações, eles vivem por vender ações Enough said Está tudo dito man Não há mais nada a dizer Mais nada a acrescentar Porque já dissemos tudo o que era para ser dito E não vamos estar a dizer coisas à toa Está tudo dito boy Enough said 2, 7, 3, 5 1, 3 9 8 2, 5 4 9 9 10 14 15